Estou chegando pra mais um dia de serviço! Ai, ai, que saudade eu tava desse serviço. Saudade nada, na verdade, né? Todo dia tem uma encrenca, todo dia tem uma animadronca pra gente, meu saco! E agora, ainda mais que... O que é aquilo ali que eu tô vendo mexendo nos meus vizinhos? É o novato ali? O que ele tá fazendo ali? Aquele novato... Ai, tá... E o meu chefinho, onde ele tá? Chefe! Ficou bonito, cara, eu gostei. Não sei o que você tá falando. Eu acho que esse aqui, a gente tinha que apagar esse cara de azul aqui, ó. Apagar o que aí, hein, novato? Ah, é o que chegou aí, ó. O que? O que você tá falando dos desenhos aí, hein? Eu tô falando... Não, né? Eu tava reclamando que você tava na maioria. Ah, não, não creio. Você não tá falando isso? Não, eu só falei que se tirasse esse cara aqui, o desenho ia ficar bom. Ó, por um lado, ele ia ficar mesmo porque ia ter eu. Por um outro lado, foi uma pessoa que fez. Então, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um artista. Mas esse desenho, isso não é nota 10? Porque tem esse cara aqui, ó. Sou eu! Ah! É, nota 10, né? Ele é meu fã. Ninguém gosta de você, Vígia. Ninguém faz desenho de você. Lógico que não, eles gostam muito de mim. Eles gostam tanto de mim que eles não conseguem desenhar eu, porque eles começam a se apaixonar e começam... Não consigo mais desenhar esse cara. Esse cara é muito bom. Olha, parando pra pensar, na antiga pixaria, tinha alguns desenhos dele mesmo. Só agora que não tá tendo. É, porque o pessoal passou a não gostar dele, que ele tá ficando chato demais. É negativo. Vocês dois amigos do peito que tanto se adoram. E eu sei fora esse novato. Se você é cair da cachoeira, eu dou risada. Se você escorregar no chão, eu dou risada e não te ajudo depois a levantar. Se os dois ficarem brigando, diminui o 10% do salário de cada um. Que tal? O quê? Ele é meu amigo. Qual que é o sentido? O sentido é que eu sou o chefe e eu mando. Esse é o sentido da vida. É o sentido. Tá vendo? Aí, ó. Vigia entende, né? Prema, vigia. É, fazer o quê? É, a gente tem que chamar vigia e vigia. Não, vigia e novato. Não, é, eu sou vigia e novato. Eu sou vigia e ele é um novato. Vigia 1, vigia 2. É, eu sou vigia 1. Eu sou vigia 1. Eu que sou vigia 1. Vigia importante e vigia inútil. O vigia principal, vigia segunda. Ô, 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 cala a boca com os dois! O quê? Você, como veio primeiro... O chefe surtou. Você é Deby. E você é Lloyd. Pronto. Deby, Deby Lloyd? É, Deby Lloyd. Se for ficar com essa coisinha daí de balacacá, ele é novato. Eu tenho vídeo ali de não. Aí vai ser Deby Lloyd. Ok, né? Tá bom, né não, Lloyd? Sai fora. Ele entrou no clima. Gostei. Ele mereceu um aumento, né não, chefe? Não. O quê? Eu acho que ele mereceu um aumento de menos 10%. Aí eu gostei daquele outro vídeo também. Então, diminui menos 20% do aumento dele, por causa que ele não merece aumento nenhum. Ele só tá fazendo ruim! O quê? O quê? O quê? O que que telefone... O que que ele tá te ligando, chefe? Pera aí, pera aí. Ah, sim, faça. Eu não sei de peruca nenhuma, não. Peruca? Eu já disse que não teve nenhuma peruca aqui. O faxinheiro passou por tudo aqui e não encontrou peruca nenhuma. Parece que o chefe tá ficando careca. Deixa eu ver aqui, pra ver se ele tá ficando careca. Eu não tô nem aí se a sua filha vai ficar reclamando. Peraí. Por isso que ele não quer dar aumento, ele tem que colocar a peruca. Tá, tá. Por isso que ele usa esse negócio na cabeça. Amanhã a senhora vem aqui e procura a senhora mesmo o parque inteiro, pra ver se você encontra peruca, beleza? Obrigado, tchau. O que que aconteceu, chefe? Uma mulher perdeu uma peruca aqui no parque e ela tá dizendo que a gente vai ter que pagar pela peruca nova. Como assim? Eu sei lá, ela disse que é, eu perdi minha peruca, tava indo o parque e tudo mais, sendo que o faxinheiro virou tudo isso e não encontrou peruca nenhuma e ela tá querendo que a gente pague 250 reais. Eita, se você deixava pro novato pagar, por causa que ele toma conta aqui de manhã. Por sinal, como ele tá indo de noite, eu quero saber de você, você tá ficando muito melhor, tá ficando mais fácil pra você ficar? Ah, sim, chefe. Se eu fosse você, eu deixaria ele pra todos os turmos da noite. Não, ele falou. Não dá, chefe, é mentiradeira. A gente tá brigando todo dia, ele não tá aguentando mais. Não, não, que isso, mas é parceiro de equipe. Não, não, não. Fique tranquilo. O novato, olha o seguinte, eu confio no meu vigia, certo? É. Ele não mentiria pra mim, certo? Exatamente, eu não mentiria pra você. Então, se ele tá dizendo que o trabalho tá fácil, não tem por que eu dar aumento pra ele, porque ele tá trabalhando menos. Então é isso. Muito obrigado por você ter admitido isso, não preciso mais dar aumento pra você. O quê? O otário, vou embora, falou. Ele tem um ponto. Mano, ele foi inteligente demais, dessa aí eu não esperava. Ai, que raiva, mas a próxima vez ele não vai escapar de me dar um aumento. Tá, mas que se... Você não merece um aumento. Eu mereci um aumento, sim. Não merece. Claro que eu mereço, você que não merece. Você merece, você merece o quê? Lógico que eu mereço, dois turnos, dois turnos. Nada a ver, eu tô com o turno mais difícil. Eu cuido dos animatrônicos e a noite eles ficam loucos aqui. Mas agora eu tô no seu turno também, então tá muito difícil. E se eu falar pro chefe do que você tá fazendo com os animatrônicos? Você tá pegando, você tá brigando com os animatrônicos. Os animatrônicos estão ficando mal por causa disso. Eu vou falar tudo pro chefe. Mesmo eles não acreditando em animatrônicos. Tô brigando com ninguém, não. Eu só não aguento a convivência deles por tudo de mim. Eu que... Que nada! Você fala isso, mas eu tenho certeza absoluta que você deve gostar dos animatrônicos, sim. Nossa, eu amo a minha cara. Estou apaixonado pelos animatrônicos. Tá, que seja. Agora, bigia, anda, vai. Você vai resolver as papeladas dessa noite enquanto eu vou ficar aqui no Minecraft. Ah! Isso aí, vai. Resolve aí. Não, não. Você que se vira. Eu vou ficar no Minecraft. O quê? Eu sou melhor que você. Você que se vira. Eu vou ficar no Minecraft. Já sei que fiz a cadeira agora. Perdeu. Sai da minha cadeira. Eu estou jogando no Minecraft. Quero ver você jogar. Quem vai jogar sou eu, Minecraft, porque essa aqui é a minha sala, não a sua. Eu acho que o Fox, ele está meio perdido, parece. Eu não acredito. Onde é que está? Perdiu. Eu não mereço essa lata velha, não. Ele não enxerga, não. Ele é uma lata. A lata não tem mente. Claro que ele tem. Eu tenho certeza que ele vai achar a gente. Uma hora ou outra ele vai ter que achar, né? Vigia, cadê você? Olha de onde ele saiu. Meu Deus do céu. Olha por onde ele está indo. Ele não sabe decorar o caminho, não. É só vir reto. Meu Deus, o vigia é muito fácil. É complicado, viu? Oh, 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 Fox. Fox. Finalmente, você fica se escondendo essa sua cara. Eu estou me escondendo, eu estou sempre aqui. É só você vir reto. Reto? Deixa eu ver. Eu estava ali. Ele é uma lata velha, só tem metal nessa cabeça. É, mano. Ele foi para algum lugar. O que ele foi fazer ali do outro lado? Certeza que ele foi bater a cabeça na parede. Só isso que ele sabe fazer. Sei lá, hein? Aí tem coisa para ele ficar assim. E saindo de um lado para o outro. Fox e... Cadê? Como é que é possível isso? Foca... Olha onde ele está, vigia. Meu Deus. Só tem mente na cabeça. Eu fico me perdendo. E a culpa é toda sua, vigia. Eu vou acabar com sua raça por causa disso. Como assim é culpa minha, sendo que você não sabe andar pelo pá? Você fica colocando essa sua casa aí em todo canto, aí me perde. Fica colocando um labirinto mesmo. Ai, ai. Tá bom que seja. A próxima vez você acha. Olha só quem está aqui. Ah, ela está velha, beleza? Como que está ela? Ela está velha. Eu ouvi rumores de que você estava arranjando encrenca com pessoas aqui. É, ele estava arranjando encrenca com o Funtime Fred. Claro que não. Você está doido? Arranjando encrenca com o Funtime Fred. É, todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Ele pega pelo algo mais fraco e depois vai vindo até o mais forte que sou eu. Eu acho que o mais forte é o Funtime. Exatamente. Se eu fosse começar a regra, eu estaria zoando. Que? É. Vou acabar com essas escadas. Ok. Calma, calma, calma. Você está muito agressivo, mas por onde você ficou sabendo disso aí do Funtime? Que ele está sendo agressivo com o Funtime? Ai, eu ouvi uns gritos aí, Bíto do... É do Funtime e tudo mais. Eu não estou sendo agressivo com ninguém não, tá bom? De repente eu gostei de gritar também. Não, claro que você está sendo... Você disse ontem que você está sendo agressivo. Que você brigou mesmo com o Funtime. Ah, você é trouxa mesmo. Claro, é mentira. É mentira? Eu acho que era mentira. Olha no meu olho e fala que é mentira. Era mentira. Ih, eu acho que é mentira mesmo. Mas, peraí, mas por que você disse ontem? Hein? Por que você mentiu? Ah, eu queria ver o povo tretando. Eu quero causar descorne aqui porque eu não aguento esse lugar. Aí para ter um pouco de graça, né? É sério isso? É sério? Você tem feito uma mentira? Idiota dessa? Só para ver animador que se batendo? Ah, está... Você não tem coragem de realmente ir mano a mano com o Funtime Fred. Não tem motivo. Eu só estava querendo dar uma zoada nele. Ele me enche o saco. Abre essa porta, Vidia. Aham. Abre essa porta. Ah, deita a brega. Eu não posso abrir essa porta. Senão você vai matar ele. Exatamente. Vidia, lembra da vez que eu tinha dito para você que ia quebrar você no soco e tudo mais? Aham, sim, mas... Eu cancelo isso se você deixar o quebrar ele no soco. Aham. Você jura isso de dedinho? Ele é uma lata velha, não acredito na lata velha. É claro, com toda a minha mão direita. Não acredito na lata velha. Peraí, mas você não tem mão direita. Está vendo? Está vendo? É o meu gancho da sorte, sério. Então, vai abrir ou não? Não é não. Então você vai parar de encher meu saco. Eu vou acabar com esse... É mentira, você acha que ele vai falar a verdade? Olha para a cara dele. Quer saber? Fox malvado. Pode pegar o Vigi. Como assim? Você é doido? Pega o Vigi. Sai daqui. Pega o Vigi. Sai daqui, Vigi. Pega ele. Vai, não. Me ajuda. Eu não. Eu vou pegar ele. Não, não, não. Diva. Diva. Vai. Socorro. Pega ele, Fox. Que alguém me ajuda. Pois eu vou pegar o seu amigo. T intermediari... Tonei. 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 Obrigado.